O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou nesta segunda-feira que vai derrubar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. A decisão foi tomada após reunião com o Comitê Científico. Já nesta terça-feira, estabelecimentos públicos e privados deixam de ser obrigados a exigir o uso do equipamento de proteção facial em suas instalações. Com a medida, o Rio se torna a primeira capital brasileira a abolir completamente o uso de máscaras. Eduardo Paes também determinou o fim da exigência do passaporte vacinal para entrada em eventos e estabelecimentos. Porém, essa medida passará a valer quando a cidade atingir 70% de vacinados com a dose de reforço. Que achou da iniciativa, Augusto? Posso comentar outra coisa ligada a essa? Por favor. Eles agora começam com ações espetaculares, como aquelas fotos ao lado da primeira vacinada, primeiro vacinado. Então, eu vou estragar a festa de um governador. O governador planejou, eu fiquei sabendo, que assim, fazer o seguinte, no meio da entrevista, tirar a máscara. Então, eu quero dizer que o governador que fizer isso é farsante. Tá planejando, foi a equipe de marketing que sugeriu e tal. Se tirar, eu identifico. Ele nem precisa identificar, eu só lembro o que eu estou dizendo agora. Mas eu estou avisando antes para ele não entrar nessa cena ridícula, porque tem gente sabendo. Você, Fiuza, dois minutos. Ele vai esperar, então, 70% da população vacinada, mas ele fez uma prévia no carnaval. É isso, ele liberou a convivência em aglomeração por toda a cidade, diversos pontos da cidade, sem ter como controlar realmente, efetivamente, o tal do passaporte, o famigerado passaporte. As pessoas se juntaram. Então, por essa lógica, não tem ainda o número suficiente de vacinados. Isso foi o quê? Foi um atentado à saúde pública que ele perpetrou? Ou foi o momento em que ele admitiu que o passaporte vacinal é uma mentira, como nós sabemos que é no mundo inteiro? Pelo simples fato de que nunca deixou de haver internados com o Covid em hospitais plenamente vacinados. Derrubada essa mentira, essa hipocrisia, que seria um dilema desimportante se não houvesse riscos também importantes que não estão totalmente dimensionados. Esse negócio de você usar vacina, empurrar vacinação universal, coagir a população, ele, o Eduardo Paes, disse numa entrevista que ia dificultar a vida de não vacinados. Isso é uma declaração de coação explícita. Isso está gravado. Ele precisa responder por isso, porque muitos vacinados tiveram efeitos adversos muito sérios. O problema é que ele tem dois lastros, o prefeito Eduardo Paes. Um é o Luiz Fux, no STF, que mata no peito quando vão para lá as decisões, sem aferir o mérito. Decisões da Justiça brasileira, da Justiça Fluminense, do Rio de Janeiro, trazendo justamente essas questões de mérito que eu acabei de citar. Nada foi apreciado. Quem manda é o prefeito. Então, isso é um dos lastros dele. Quer dizer, o Supremo diz que não precisa investigar o mérito. E o outro lastro é a propaganda televisiva, midiática, que finge que não existe o efeito adverso. Como é que você faz? Eu conheço diversas pessoas que tiveram efeitos adversos, algumas que morreram pouco depois da vacina. Isso tem que ser investigado, já que a vacina está em desenvolvimento. Aí faz o relato no Vigimédio e não vem investigação. Ninguém se comunica com a família. Então, como é que você parte com todos esses furos, com toda essa inconsistência? Como é que você impõe a universalização obrigatória, praticamente, em diversos setores? Ele sabe que ele está numa zona cinzeta. O lastro dele é que boa parte do mundo está e esteve. Ele tem esse carnaval para explicar. Esse critério agora, que os 70%... Ora, são vacinas feitas que nem foram feitas a partir da variante que ainda circula. Isso o comitê científico dele vai explicar? Eles vão explicar alguma coisa? Ou é só manchete de telejornal explicando tudo? Enfim, ele estava lá, a gente viu ele no meio do carnaval sem máscara, estádio de futebol. No dia seguinte, estava tirando foto de máscara. Ele está na dúvida o que é a ciência e o que é carnaval. Oceana, dois minutos também. Os hipócritas, não é, Vitor? Aqui é a mesma coisa. Eles só mudam de endereço. Aqui, eu comentei, na segunda semana de fevereiro, nós tivemos aqui o Super Bowl em Los Angeles. A festa aí, né, que fecha o calendário do futebol americano. Absolutamente o estádio inteiro sem máscaras. Levantaram, inclusive, o pedido de apresentação do passaporte vacinal. Celebridades, Lebron James, não sei mais quem, o governador Gavin Newsom, todos bebendo de máscaras, festejando ali a festa. E aí você vê aquelas imagens e pensa, bom, acabou a pandemia, o lockdown eterno aqui da Califórnia vai finalmente acabar. Amanhã estaremos todos sem máscaras. Que nada, Vitor. As crianças estão de máscaras até hoje, até hoje, nas escolas. Então, os hipócritas, eles só mudam de endereço. E aí, dentro desse contexto do passaporte vacinal, eu vou chamar atenção mais uma vez para a portaria inconstitucional do Barroso sobre a vacinação obrigatória para entrar no Brasil. Há brasileiros presos aqui fora, nos Estados Unidos, na Europa, não conseguindo voltar para o Brasil, porque as empresas aéreas estão confusas com a portaria do Barroso. As pessoas estão praticamente aí indo na sorte. Algumas pessoas conseguem embarcar sem o passaporte vacinal, sem a comprovação da vacina de Covid, e não conseguem desembarcar no Brasil. Algumas pessoas não embarcam aqui, ficam esperando a sorte de tentar embarcar. Uma empresa aérea que não peça aí o passaporte vacinal. É preciso que o ministro da Justiça, o senhor Anderson Torres, ele venha a público, não sei, dar um esclarecimento, porque o mundo já está voltando ao normal. A pandemia já mostrou aí que arrefeceu. O próprio governo brasileiro já mostra que tem vontade de fazer esse downgrade de pandemia para endemia. Essa portaria do ministro Barroso, Vitor, não faz o menor sentido e está deixando os brasileiros numa situação muito complicada aqui fora, sem conseguir embarcar, sem conseguir voltar para o seu próprio país. Para fecharmos, Zé, dois minutos. O maior erro da humanidade foi esse enfrentamento do novo coronavírus, né? Essa pandemia foi terrível. O novo coronavírus é um vírus que pode matar, que matou muita gente. Nessas alturas, nós já temos amigos, parentes, entes queridos mortos exatamente pela Covid-19. Então, ela não é fácil. O que eu critico e muito é a forma como foi o enfrentamento. Esta história do lockdown, um erro, assim, que será lembrado anos depois. Mas, inicialmente, ali, para achatar a curva e permitir a internação dos doentes, tudo bem, né? Mas, depois, se estenderam por dois anos. E está aí a comprovação de que quem manda no enfrentamento da pandemia é o prefeito e o governador, e não o presidente. Se dependesse do presidente Jair Bolsonaro, esta abolição dessa história de máscara, de passaporte vacinal, já estava há muito tempo decretada, mas ele não pode. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro, segundo o Supremo, tem liberdade total para decidir tudo sobre pandemia. Desde que seja no sentido de que querem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa é a liberdade.